É um momento muito importante, eu começaria por enaltecer e felicitar os trabalhadores que aqui todos os dias estiveram a trabalhar para que hoje pudéssemos dar mais este passo numa grande obra que vai melhorar a mobilidade de todos os portuenses, de todos os cidadãos e que queremos que traga mais pessoas para o transporte público. A estrutura do túnel está construída neste momento, o que significa que nós temos um todo contínuo em túnel neste momento, que vai desde a Praça Liberdade, portanto a Estação da Praça Liberdade, até ao PF3, e o PF3 fica sensivelmente a meio entre a Estação da Galiza e a Estação da Casa da Música. Estamos a falar de uma obra num contexto muito difícil, numa cidade histórica, com um perfil geológico muito heterogêneo, com estações enterradas, com alguma complexidade, por exemplo, como esta, em que nós temos à superfície um jardim com aves centenárias, as aves continuam sem qualquer tipo de patologia. Portanto, é duplamente reconfortante assistir a estes momentos, porque sabemos que eles vão trazer melhor quantidade às pessoas, vão aproximar as pessoas, vão-lhe encurtar o tempo de distância, portanto vão-lhe dar mais conforto e estes são valores e requisitos chave para conquistarmos mais refusos para o transporte público. Legenda por Sônia Ruberti A CIDADE NO BRASIL